Wilson, André, não tenho tempo para acompanhar as ações, mas quero investir em ações. Como consigo um corretor que estude as ações e me diga o que comprar, o que vender e quando? Preciso que alguém faça esse acompanhamento para mim e me ligue dizendo, hoje a ação X está boa para comprar, compre, porque eu quero que ela chegue a ter uma valorização boa em tantos dias, semanas ou meses. Dali alguns dias o corretor me liga e diz, venda que estamos fazendo um lucro de 5% ou venda porque o papel caiu e vai levar tempo para se valorizar. Podemos recuperar o prejuízo de compreender a ação Y. Enfim, preciso de alguém que acompanhe as ações para mim e me ligue para informar quando surgirem as oportunidades. Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, um corretor, ele pega o que vem das áreas de análise das suas corretoras e ele te liga para dizer. Então, não é ele que faz análise de nada. Ele não faz análise de nada, ele não pode, é proibido de fazer análise, ele não tem essa autorização de fazer análise. Então, não é ele que diz. E outra coisa, ele não tem informação privilegiada também, não tem. Então, ele vai pegar aquelas operações que foram mapeadas por uma área de análise e vai te colocar. O que você está pedindo vai esbarrar em alguns fatores. O primeiro fator, que aí é muito interessante você saber, porque esse é um fator, todo mundo que tiver essa expectativa tem que colocar isso, tem que ficar claro. Um corretor para te ligar todas as vezes e acompanhar a sua ação e tudo mais, você tem que entender o seguinte, o tempo dele, o tempo do corretor está sendo utilizado para te ligar. A única forma que isso vai ser rentabilizado para você é se você fizer uma, para ele, é se você fizer uma operação de compra e venda. Um corretor, ele ganha dinheiro pela compra e pela venda, ele não ganha dinheiro pela sua rentabilidade. Então, você tem que ficar atento a isso, porque existe esse conflito de interesse e é por isso que o corretor que você falou, não pode, não é ele que faz análise, porque ele tem um conflito, já que ele ganha dinheiro com a sua compra e a sua venda, independente se for lucrativo ou não. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte, se você quer uma pessoa para ficar fazendo com você, você tem que estar disposto a pagar por isso, certo? Então, para pagar por isso hoje, um investidor individualmente não é capaz de remunerar um profissional. Ele tem que atender um grupo de clientes e para dar esse acompanhamento, ele tem que atender um grupo de clientes, poucos clientes, porque para acompanhar todas as posições ao tempo todo. Então, a única forma de ele fazer isso é que realmente existem muitas operações. Porém, todo o mercado caminhou para uma queda de custos, de custos de corretagem. Mas quando você utiliza a figura do corretor para fazer as operações, você vai pagar as corretagens mais caras no mercado. Então, assim, o melhor é você fazer com o seu home broker, você mesmo colocando a sua ordem e fazendo. Então, por exemplo, tem corretoras que você tem a arena de analistas. Então, você liga o seu computador, deixa lá, o analista vai comentando o papel que você quiser. Você pode chegar lá, analisa o Embraer aí para mim. Ele vai lá, você entra no chat ao vivo, fala, o microfone, olha, está no suporte, está no CQ, vale uma compra em tal, tal, vale uma compra em CQ, e fica dando as opções de computador. Então, você vai direto na alista e você faz sua operação mais barata. Entendeu? Eu acho que essa é uma forma de você fazer melhor, porque, assim, você não consegue remunerar uma pessoa para isso. Sabe? Eu entendi o que você está pedindo, mas isso já aconteceu no passado, era assim. Mas hoje não é. Hoje um corretor, ele não sobrevive dessa forma. Um investidor, dois investidores, dez investidores, não são rentáveis suficientemente para esse investidor. Então, se ele ficar focado nisso, ele vai perder a capacidade que ele tem de atender muitas pessoas e orientar muitas pessoas. Entendeu? Então, esses são os pontos. O ponto do conflito de interesse, que você deve estar muito atento. O ponto que você vai ter custos operacionais muito mais elevados. E, mesmo assim, vai ser difícil de você receber esse atendimento, porque você não vai ser capaz de, fazendo isso, remunerar o corretor. então, vai se criar uma relação que não é boa. Onde, para ele ganhar mais, você tem que operar mais e vice-versa. E para você, tem que pagar caro. E isso pode prejudicar. Então, eu acho que essa sua expectativa, ela era realidade quando os sistemas de negociação não eram facilmente disponíveis para o investidor. naquela época, tranquilo. Por quê? Porque naquela época, você precisava, a informação vinha por ele. Mas, hoje, os canais de informação são outros. Então, eu acho que essa especulação, a minha dica, é que você faça, efetivamente, as operações que você quer. Tá? Olhando lá, entrando nesse chat de analista e tudo mais. Alguns são pagos, outros não, outros as corretoras têm. e você faça isso e vá tirando suas dúvidas e vá fazendo suas operações. Eu acho muito difícil que você encontre profissionais para isso. E lembrando, se você encontrar, saiba que a remuneração dele vem da quantidade de coisas que você compra e você vende. E não da rentabilidade que você tem. Isso tem que ser muito claro, muito transparente. E ainda assim, você pode falar, tá bom, eu quero assim mesmo. E se a pessoa topar, ok. Tá?